Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh, Tu és santo, ó Senhor. Oh, Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia! Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh, Tu és santo, ó Senhor. Oh, Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Maranata Aleluia Você pode erguer as suas mãos aos céus nesta hora Nós estamos com alguns irmãos que estão enfermos, precisando de uma cura E eu queria que você intercedesse nesta hora por estes irmãos Interceda pela sua casa, interceda pela sua família, Pai em nome de Jesus